E a gente entra agora num assunto de muita dor, inclusive, que foi esse caso da morte do menino Henri. Começou ontem o julgamento. Abre aqui na Roma, inclusive, a gente está acompanhando bem esse caso de perto, aqui no UOL, com várias reportagens. Ontem, na sessão de ontem, isso aqui me emocionou muito. O pai dele cantou a última música de Henri e a mãe, a Monique Bedeiros, chorou bastante, não conseguiu se controlar. E ele até, inclusive, falou que uma das últimas frases que ele disse ao menino, quando ele não queria voltar para casa, ele dizendo, vai, porque a mamãe é boa, a mamãe é boa, disse ele ao menino. E ele lembrou dessa frase que ele falou ao filho. Hoje, o avô ouviu também a pregação e o pai, inclusive, dele passou mal. A plateia, nessa primeira audiência do caso, refletiu bem o clima. Foi ali uma mistura de nervosismo, de emoção que tomou a sessão. A mãe da criança, Monique, estava presencialmente e o vereador Jairinho não estava. Com uma camiseta com a foto do menino e os dizeres, Monique é inocente e exigimos justiça por Henri. A avó materna de Henri, Rosângela Bedeiros, deixou diversas vezes a sala da audiência para escutar em seu celular uma pregação religiosa no YouTube. Esse aqui foi um pouco do... Aqui a avó do menino. Esse aqui foi um pouco dos bastidores do julgamento de ontem. Mas a gente quer saber um pouco mais de detalhes, a gente convida a participar conosco a advogada da acusação, inclusive. Ela é advogada do pai do menino, do Leniel Borel, a doutora Sâmia Brilhante Lima, que já está conosco aqui ao vivo. Ela já aparece aqui na tela comigo. Ela não aparece, perdão, é por telefone. Desculpa, peço desculpas, é por telefone. Olá, doutora Sâmia, bom dia. Muito obrigada por atender o UOL. Olá, Fabiola, bom dia. Bom dia, primeiramente, eu parabenizo esse canal, esse programa, que nos informa aí diariamente, e o compromisso de vocês em acompanhar esse caso de maneira tão brilhante, imparcial. Embora eu seja advogada assistente de acusação, uma das advogadas assistentes de acusação, sabemos que queremos a justiça no final, a verdade, e a imprensa consegue transmitir isso da maneira adequada. Você colocou aí que o clima, você mencionou sobre o clima, e não há como ser um clima diferente diante desse cenário de um homicídio, aí triplamente qualificado, de uma vítima de quatro anos, o Henrique. Então, ontem foi um dia muito exaustivo, 15 horas, basicamente, de audiência, e nós aí iniciamos essa grande empreitada processual. Então, eu agradeço pelo convite, a oportunidade de conversar com vocês. Aliás, eu queria até, inclusive, saber, o pai, o Leniel, como é que foi para ele esse primeiro dia de julgamento? Como é que ele deixou? Eu sei que avançou à madrugada isso. E qual é a expectativa para esse segundo dia? Qual foi o balanço que a acusação fez nesse primeiro dia? Porque esses primeiros depoimentos são muito fortes, porque são os depoimentos da acusação, né? E imagino para o pai ter que relembrar toda essa história, ter que contar isso num tribunal. Como é que foi isso para ele e a expectativa para esse segundo dia, doutora? Bem, iniciando pelo pai, Leniel, desde o início, acompanha assiduamente, desde o procedimento administrativo, em sede policial e após o início do processo penal, ele participa ativamente e, por esse motivo, se habilitou como assistente de acusação. Ele não se sentiu confortável em acompanhar ali, apenas externamente, o processo. Então, esse foi um primeiro passo desafiador para ele, até porque ele sabia ali que teria contato direto com as testemunhas, né? Enfim, com todo esse diálogo, com toda essa, posso dizer, até a revitimização dele ali indireta, né? Vamos dizer assim, como pai. Então, ontem, para ele, foi um dia muito delicado, um dia que o deixou angustiado por se deparar com a Monique, a Ré, pela primeira vez após o enterro do Henri. E, desde então, ele não obteve respostas espontâneas por parte dos réus e teve que reviver na íntegra cada momento de terror ali que ele descobriu que o filho dele foi submetido. Então, foi um dia para o Leniel extremamente cansativo, mas ele cumpriu com o dever dele como assistente de acusação, a testemunha e não continuou ali no ambiente após esse depoimento e aguardou externamente o término da audiência. Doutora Sâmia, hoje, quais são os depoimentos previstos para hoje, para quinta-feira? Quais são os depoimentos de hoje? Bem, a próxima audiência, ela foi agendada para dezembro. Ah, foi dezembro. Hoje não tem depoimento, perdão. Hoje não tem depoimento. Não, isso. Foi agendada aí para dezembro. Então, daremos continuidade aos depoimentos das testemunhas que não compareceram ontem. Então, essa busca pela localização irá continuar. E aí, a partir disso, nós daremos continuidade às testemunhas de defesa de Jairo e de Monique. Agora, demorar dois meses quase para marcar novamente não é ruim? Como é que a senhora enxerga isso? Eu pensei que ia dar sequência aos depoimentos. Não é ruim fazer essa pausa? Não. Na realidade, seria aí uma agenda, né? Que a magistrada se utilizou e até de maneira breve. não posso dizer que seja um prejuízo, mas sim uma agenda mesmo que foi utilizada até também para que todas as testemunhas sejam intimadas devidamente e possam comparecer. Então, até pelo número aí de testemunhas é até adequado que esse lapso temporal seja considerado. Certo. E o balanço que a senhora faz, então, desse primeiro dia foi dentro do esperado de conseguir contar essa história, porque tem todo um preparo para isso, mas ali, ao vivo, é muito difícil. Na sua opinião, a acusação conseguiu trazer nesses depoimentos de ontem os instrumentos necessários para seguir adiante nesse processo acusando tanto o vereador Jairinho quanto a mãe do menino? Sim, foi um dia bastante produtivo em que nós conseguimos ali, pudemos esclarecer muitos pontos a partir dos termos de declaração dessas testemunhas. Posso dizer que, para a acusação, houve, sim, bastante êxito e vamos aguardar agora a próxima audiência para que outras questões sejam complementadas. Todos que foram ouvidos ontem, de fato, tiveram ali contato, tiveram a vivência direta com o Henrique, seja no momento anterior ao dia 7. E aí, eu até menciono a questão da Babá, que, obviamente, teve contato ali direto em relação ao Henrique antes do próprio dia 7, presenciando outras questões que já estão nos autos, e os próprios médicos que receberam o Henrique no dia 7 em que ele chega morto ao hospital. Então, até mesmo as testemunhas dizem por si, né? Elas tiveram essa vivência ali direta com a vítima. Então, foi realmente produtivo dentro do esperado e vamos aguardar a próxima aí para ouvir essas outras testemunhas que não compareceram ontem.